Os bolos mousse aqui do canal estão fazendo o maior sucesso. Já teve o de limão, já teve o de morango e agora sabor caputino. Vem comigo aprender essa delícia. Oi, oi, pessoal. Olha que belezura de bolo mousse caputino. E ó, essa receitinha aqui é fácil igual as outras duas. Então, bora lá preparar? Primeiro, iniciaremos com a base que é a massa, o bolo de caputino. Pra ele, utilizaremos... Dois ovos, meia xícara de leite morno, uma colher de sopa de café solúvel extra forte, uma colher de sopa de cacau em pó, meia colher de chá de canela em pó, um quarto de xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma xícara e mais um terço de farinha de trigo e duas colheres de chá de fermento químico. E essa massa aqui é VaptVupti. A gente vai preparar ela inteirinha no liquidificador. Então, nele, você acrescenta os ovos, o café solúvel, o cacau em pó, a canela em pó, o óleo, o leite morno e o açúcar. E vai bater mais ou menos aí por uns 2, 3 minutos. Gente, vamos a algumas dicas, tá? Primeira delas, eu utilizei nessa receita aqui o café solúvel extra forte, tá? É aquele que dilui em água. Por isso que a gente utiliza também, né, o leite morno, que é mais fácil pra dissolver ele lá dentro no liquidificador, tá bom? Se você não tiver o café solúvel extra forte, que ele tem um sabor mais forte pra ficar mais intenso, você pode utilizar o normal. Aí, nesse caso, você coloca uma colher de sopa e meia, tá bom? Outra dica, se você não tiver café solúvel em casa, você até pode utilizar o café tradicional, tá? Aquele café, né, que você faz ali no coador. Só que não vai ficar com um gosto tão forte. Aí, nesse caso, você vai substituir o leite, tá bom? Então, em vez de você colocar leite, você coloca café, beleza? E, ó, eu também coloquei cacau, né? Mas se você quiser também colocar chocolate em pó, também dá super certo. Terminou de bater, com o liquidificador ainda ligado, você vai abrir a tampa, né, depois de uns 2, 3 minutinhos. Você vai acrescentar toda a farinha de trigo. Gente, deixem bater aí no máximo por uns 20, 30 segundos, tá? A farinha de trigo não pode bater muito, senão seu bolo não vai crescer. Aí você desliga o liquidificador, acrescenta o fermento químico, dá uma misturada ali com uma espátula e a massa já tá pronta. E você vai transferir pra uma forma untada e enfarinhada. A forma que eu utilizei aqui, ela tem 22 cm de diâmetro e eu coloquei no fundo o papel manteiga. Como eu tenho aqui em casa desmoldante, eu utilizei ele. Mas você pode realmente untar e enfarinhar. Aí você despeja toda a massa e leva no forno, que já tem que tá pré-aquecido a 200 graus. E você vai deixar o seu bolo mais ou menos por uns 30, 35 minutos lá dentro. Ou até que você espete o palito bem no meio, saiu limpo, já tá pronto. Agora você retira o bolo lá de dentro, deixa ele esfriar. Enquanto isso, agora a gente já vai preparar a mousse. Maravilhosa, gente. Ó, não vai gelatina e fica nessa consistência maravilhosa por horas. É sensacional. Vamos lá pros ingredientes? Utilizaremos... E a primeira coisa que iremos fazer é dissolver o café solúvel na água quente, tá gente? É rapidinho. Se você não tiver o café solúvel extra forte, você utiliza também uma colher e meia de sopa, tá? Da mesma forma como a gente fez no bolo, pra ficar com gosto mais forte. Natália, vou utilizar o café coado. Nesse caso, você vai utilizar apenas três colheres de sopa de café coado. Gente, deixa ele bem, bem forte mesmo pra dar gosto na mousse, tá bom? Senão vai ficar um gosto muito suave. Fez isso, agora você deixa ele de canto e vai derreter o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Coloca 30 segundos, dá uma mexida, mais 30 segundos, mais uma mexida, até ficar homogêneo. Se você não tem micro-ondas em casa, é só fazer essa tapa no banho-maria. Chocolate bem homogêneo. Agora você vai acrescentar o café solúvel já dissolvido na água e a canela em pó. Aí mistura muito bem. Depois, acrescente o creme de leite e dá mais uma misturadinha. Agora, gente, você também vai deixar de canto, tá? Essa parte, né? Virou uma ganache aí com gostinho de cappuccino. Mas a gente precisa deixar ela próxima aí de temperatura ambiente pra gente continuar a receita, tá? Então ela precisa baixar um pouco a temperatura. Enquanto isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai bater o creme tipo chantilly, tá? Creme tipo chantilly são aquelas caixinhas, né, do tamanho igualzinho, né, de creme de leite que fica na parte, né, ali do mercado, que não é refrigerada, né, na parte seca. Se você quiser substituir por o creme de leite fresco, pode também. Nesse caso, você vai utilizar 3 quartos de xícara de creme de leite fresco. Independente de qualquer um que você utilize, você tem que bater ele bem gelado na batedeira por mais ou menos aí uns 2, 3 minutos, até que ele fique firme, né, como vocês estão vendo na tela. Chegou nesse ponto, você vai acrescentar o leite em pó e vai bater, gente, rapidinho, por uns 15, 20 segundos no máximo. E eu já sei que nesse momento você vai falar, Natália, deu errado, ficou estranho ali, fica tranquilo. É só você pegar uma espátula, dar uma boa misturada e você vai ver, gente, que tá um creme bem espesso. É ele que vai dar toda a textura pra nossa mousse. Agora você vai pegar, né, aquela ganache, vai acrescentar mais ou menos 1 terço dela, não acrescente tudo. Acrescente um pouquinho, né, mais ou menos 1 terço e vai misturar delicadamente, tá? Isso demora um pouquinho, gente, pra tudo incorporar, porque as densidades ali são bem diferentes. Incorporou bem? Aí sim você acrescenta toda ela e mistura muito bem. Pessoal, já tá pronto. Bolo e mousse. Agora o que você vai fazer? Você vai desenformar o seu bolo, né, então solta ali as laterais, desenforma ele, tira o papel manteiga e deixem o topinho dele pra cima. Por quê? Você vai ter que nivelar o topinho. Gente, a gente sempre tem que tirar no bolo mousse pra ele ficar bem certinho aqui e também quando a gente retira aquela capinha, a mousse, ela gruda muito bem no bolo, então precisa fazer essa etapa, tá? Eu, no caso aqui, utilizei um nivelador de bolo, que é muito mais prático, mas se você tiver facilidade, você pode fazer isso com uma faca. Cortou o topinho, não vai jogar fora, gente, isso aí você come ali com um cafezinho que é tudo de bom. Agora você vai voltar este bolo para dentro da forma que você assou, né, eu, no caso aqui, já limpei ela, né, você lave ela bem, volte ali pra dentro. E aí, não tem mistério, é só despejar toda a mousse lá dentro. E você vai levar pra geladeira por mais ou menos umas duas horas ou até que fique firme, tá? Essa mousse aqui fica rapidamente firme, gente, uma beleza. E aí depois, eu já sei que você vai falar, Natália, como é que eu desenformo? É muito simples se você tiver a forma, né, de fundo removível igual eu tenho aqui. Você vai pegar uma espátula bem fininha, vai passar delicadamente nas laterais pra soltar. Fez isso? Coloca um copo embaixo, desce as laterais e já tá pronto, gente. Aí se vocês tiverem aquela espátula de bolo, né, que é mais grossinha igual eu, vocês passem pra um prato. E a minha sugestão aqui de decoração é polvilhar um pouquinho de cacau em pó ou até mesmo chocolate em pó e depois decorar aí com uns grãozinhos de café. Mas vocês podem colocar granulado ou colocar também raspas de chocolate ou simplesmente não colocar nada, já tá pronto, porque esse bolo é lindo de qualquer jeito, né, gente? Olha que maravilhoso ficou esse bolo mousse captino. Gente, como eu sei que muitos de vocês às vezes ficam perguntando, né, sobre esses utensílios que eu utilizo aqui, a forma, a espátula, né, enfim, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá, os links pra esses acessórios pra quem tiver interesse, beleza? Gente, chegou a hora o quê? A hora boa do vídeo, né, a hora da maldade. Eu tava comendo aqui, gente, já essa fatia maravilhosa, tá? Se você gostou dessa receitinha, não esquece, né, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se ainda não se inscreveu, porque é tudo de graça, né, e aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo e, ó, ativem o sininho pra receber a novidade. Gente, olhem a textura dessa maravilha, olha isso aqui. Tá um tempão fora da geladeira. É maravilhoso, sério mesmo, façam aí na casa de vocês. Beijo, beijo, espero vocês na próxima receita. Até mais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.